Este é o controle remoto paralelo para aparelho de som Philips, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado perdido, compatível com o modelo FWM570. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original, tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas de utilizar, mas atenção, antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto, em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Televendas, a tecleletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil. Legenda Adriana Zanotto